Fala, meus futuros federais! Beleza? Toma, olha só, nesses vídeos especiais aqui da Jornada do Futuro Federal, nós temos hoje um simuladão de matemática, o primeiro simulado de matemática da Jornada do Futuro Federal. Então, olha só, toma. Se você está aqui pela primeira vez e não conhece ainda a Jornada do Futuro Federal, se você quer se preparar para a prova do Instituto Federal da sua cidade, eu te garanto que a melhor forma de você se preparar é respondendo questões de provas anteriores, é sabendo o que vai cair, é treinando. E nesse vídeo aqui nós vamos responder 10 questões que caiu no primeiro simulado da nossa querida Jornada do Futuro Federal. E, turma, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve logo aí, faça parte do meu time e deixe esse joinha para você estar me ajudando. E outra coisa, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. E sem enrolação, turma, olha só. O pessoal estava aguardando nesse vídeo, né, o resultado do simulado, do ranking, mas eu vou fazer o seguinte. Na aula 17, que eu ainda vou divulgar aí qual é o próximo conteúdo, antes de começar a aula, eu vou falar o ranking dos 10 primeiros colocados do simulado. Como no momento que eu estou gravando essa aula ainda tem muitos estudantes ainda, uma galera massa aí fazendo o simulado, então resolvi não divulgar nesse vídeo. Então na aula 17, no próximo vídeo, vou divulgar aí o ranking dos 10 primeiros colocados no primeiro simulado da Jornada do Futuro Federal. Lembrando que a galera já está pedindo aí, Tiago, faz mais simulado, faz mais simulado. Então, turma, a cada 10 aulas agora, assim, mais ou menos, eu vou estar colocando simulado. Então sempre que eu achar legal, simulado para a gente arrochar, sempre com o ranking, divulgando aqui os primeiros colocados. E talvez uma surpresa aí para a galera que ficar em primeiro e tal. Estou pensando em algumas coisas aí. Talvez venha surpresa por aí. Então, turma, olha só. Primeira questão do simulado, questãozinha do IFAO. Então, questãozinha tranquila, fala assim, ó. É verdadeiro o quê? Então você vai buscar uma afirmativa verdadeira. Esse tipo de questão não tem o que fazer antes de ver as opções. Para você resolver, tem que analisar opção por opção. Então, na primeira, o quadrado da diferença entre A e B é a expressão A ao quadrado menos B ao quadrado. Turma, muito cuidado com a leitura e a escrita. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo o quadrado da diferença, ou seja, a diferença está levada ao quadrado. Então, o que ele está dizendo, na verdade? Ele está dizendo assim, ó. O quadrado da diferença de dois termos, né? De A e B. Ou seja, não é A ao quadrado menos B ao quadrado. É A menos B entre parênteses ao quadrado. Então, foi isso que ele disse. Só que na hora ele escreveu assim, ó. E isso está o quê? Errado. Está errado, tá? Isso está errado. Então, vamos dar uma cortadinha nisso aqui, ó. Para você saber que isso está errado, beleza? Já na próxima, no próximo item, ele fala assim, ó. O cubo do quadrado de A é expresso por A ao cubo A ao quadrado. Turma, o que você tem aqui, ó? Presta atenção. O que você tem aqui, ó? Você tem o quadrado do cubo de A. Só que ele disse, ó, o cubo do quadrado. Então, qual seria o correto? O correto seria assim, ó. O cubo do quadrado. Então, o quadrado primeiro e o cubo fora. Então, assim seria o correto de escrever o que foi que ele disse. Então, isso aqui está errado também. Beleza? Então, bora lá, ó. Então, bora para a próxima. Ela fala assim, ó. O quadrado de C, então, olha só. O quadrado de C é a soma dos quadrados de A e B. Então, é a soma dos quadrados de A e B. Turma, pensa comigo. Eu tenho que C ao quadrado é a soma dos quadrados. Ou seja, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Soma dos quadrados. Pega o quadrado de A, soma o quadrado de B. Isso é a soma dos quadrados. O que ele colocou aqui, ó, é o quadrado da soma. Então, observa o seguinte, ó. Uma coisa é a soma dos quadrados, outra coisa é o quadrado da soma. A soma dos quadrados é A ao quadrado mais B ao quadrado. O quadrado da soma é A mais B ao quadrado, entre parênteses. Então, também está errado isso aqui, tá? Então, elimina isso aqui. Bora lá. Aí, ele fala aqui, ó. A terça parte do quadrado da soma de A com B. Então, a terça parte do quadrado da soma. Só que, turma, olha um detalhe que ele colocou aqui. Uma pegadinha, né? Foi o que ele colocou, ó. Olha a diferença do que eu vou escrever, ó. Ele está dizendo que é a terça parte do quadrado da soma. Ou seja, você vai pegar aqui, ó, o quadrado da soma e vai dividir por 3. Então, você vai dividir por 3 o quadrado da soma. Só que, no problema, ele colocou... Olha o que ele colocou aqui como pegadinha. Ele colocou o 3 dentro do parênteses. Então, ele está elevando ao quadrado tudo e não dividindo por 3 o quadrado. Ele está elevando o 3 ao quadrado também. E no resultado final vai ficar o quê? A nona parte do quadrado da soma. Então, está errado, né? Esse 3 teria que estar fora do parênteses. E aí, turma, eu tenho a letra E. Só sobrou ela, né? Então, vai ficar assim, ó. O quociente do quadrado da diferença entre A e B. Então, observa. O quociente de quem? Eu vou dividir duas coisas. Eu vou escrever aqui, ó. Vou lendo e vou escrevendo. O quociente... Então, bora lá. De duas coisas. Primeiro, o quociente do quadrado da diferença de A e B. Então, se é o quadrado da diferença, é A menos B ao quadrado. Se fosse a diferença dos quadrados, seria A ao quadrado menos B ao quadrado. Por quem? Pela diferença... Agora, olha só. Pela diferença entre os quadrados de A e B. Ou seja, a diferença entre os quadrados. Aí a coisa muda um pouco de figura. Então, observa que ele falou duas coisas muito parecidas, mas que se escrevem de forma diferente. E, turma, como é que eu posso resolver isso aqui, ó? O que é A menos B ao quadrado? Isso aqui, ó, é A menos B vezes A menos B. Perfeito? E dividido por... Ficou feio esse negócio, né? Então, bora aqui arrumar. Pronto. Continuou feio. Mas vamos lá. Turma, diferença de dois quadrados. Ora, se eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, a diferença de dois quadrados, se eu fatorar, fica como? A soma vezes o produto, ou vezes a diferença. Então, vai ficar A mais B, isso aqui multiplicado por A menos B. E aí, você que é fera aqui da jornada, já sabe o seguinte, olha só. A menos B, eu posso cancelar com A menos B. E aí, sobrou o quê? A menos B sobre A mais B, que é justamente o que está aqui, ó. Então, isso aqui vai acabar sendo igual a quem? A menos B sobre A mais B. Perfeito? Então, turma, a resposta correta é qual? Letra E é o gabarito. É de... Eita, estou ficando feio de você aprovado. Então, não tem mistério, turma. Questões desse tipo, você tem que analisar opção por opção. Azar o nosso que a opção correta foi a letra E. Então, gastamos muito tempo. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Fala assim, ó. E FAN 2012, né, fala assim, um balde com capacidade de 7,95 litros está completamente cheio de leite. Uma xícara cheia comporta 150 ml de leite. Então, eu já sei, turma, que essas informações, elas são cruciais para a questão. Normalmente, turma, informações numéricas, elas vão ser utilizadas. Normalmente. Às vezes, nem todas são. Com a quantidade de leite contida no balde, é possível encher quantas xícaras, né? Ele quer que você complete esta lacuna. Quantas xícaras, turma? Sempre que eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, ó, eu quero pegar o balde e sair dividindo nas xícaras. Eu quero sair, pegar o balde e colocar na xícara. Então, como eu quero saber quantas vezes isso cabe dentro da xícara, o que vai acontecer? Quantas xícaras eu consigo encher, eu divido maior pelo menor. Então, sempre que eu quiser saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, eu divido maior pelo menor. E quem é o maior? É o balde, né? Então, eu vou pegar o balde, que é 7,95 litros e vou dividir por quem? Por 150 ml. Beleza. O que, qual é o problema aqui? O problema são as unidades de medida, que um está em litro e outro está em mililitro. E como é que eu transformo de um para outro? O que é melhor, turma? Eu pegar, tirar o decimal, vou deixar todo mundo como decimal. Se eu conseguir eliminar os decimais, é melhor, fica mais fácil. Então, eu vou transformar, turma, de litro, de litro, eu vou transformar para mililitro. Então, litro, aí vem, desce litro, sente litro e mililitro. E aí, para quem não está lembrando, funciona assim, né? Então, bora lá. Unidade de medida, a gente já falou isso. Turma, eu vou sair daqui, ó, do litro e vou chegar no mililitro. Então, vai ficar aqui, ó, um, dois, três casas, né? Então, olha só, turma, o que está acontecendo aqui, ó? A minha vírgula, ela está aqui, ó. E eu preciso andar três casas para a direita. Logo, uma, duas, três. Então, vai ficar sete mil novecentos e cinquenta mililitros agora. Dividido por quanto? Por cento e cinquenta mililitros. E é óbvio que quando os números, eles terminam em zero, você dá graças a Deus e corta. Beleza! Então, bora dividir de cabeça. Dividência, setenta e nove dividido por quinze, ó. Quinze mais quinze dá trinta. Trinta mais trinta, sessenta. Sessenta mais quinze dá setenta e cinco. Opa, então eu já sei que isso aqui vai dar cinco. Então, cinco vezes quinze dá setenta e cinco. Setenta e cinco para setenta e nove sobra quatro. Baixo cinco, quarenta e cinco por quinze dá três. Então, isso aqui vai dar o quê? Cinquenta e três xícaras. Então, questãozinha bem bobinha, mas legal. Letra D, deu certo. Se você tem dificuldade de fazer essa divisão aqui, ó. Por exemplo, setecentos e novecentos e cinco por quinze. Tem dificuldade de fazer? Coloca nos comentários aí e fala, professor. Nas próximas questões, responde essas divisões, porque eu tenho dificuldade. Então, coloca aí que se vocês tiverem dificuldade, eu respondo, tá? Então, bora lá, próxima questão. Questãozinha do IFES. Questãozinha bacana. Eu vou mostrar pra vocês de duas formas diferentes, tá? Duas formas diferentes. As retas RS do esboço abaixo são paralelas. E as retas P e Q são perpendiculares. Beleza. Então, o que foi que ele falou aqui, turma? Que esse ângulo aqui, ó, entre as retas P e R, esse ângulo aqui, ó, mede o quê? Opa, não. Aqui não. Deixa eu mudar aqui, pô. Esse ângulo aqui, ele mede noventa graus, tá? Noventa graus. Perpendicular, noventa graus. Turma, o que que acontece aqui, ó? A medida do menor ângulo positivo entre, ele quer saber, a medida do menor ângulo positivo entre, entre R e P. Então, tá aqui R, né? Tá aqui P. Qual é o menor ângulo positivo? Opa, P não tá ali. P tá lá em cima. Então, qual é o menor ângulo positivo formado por R e P? É esse ângulo aqui, ó. Tá? Este é o menor ângulo. Ou este aqui, né? Que é o oposto pelo vértice dele. Então, ou um ou outro que eu achar vai dar certo. Então, turma, pra facilitar a nossa vida aqui, ó, eu vou chamar esse carinha aqui de X, tá? Pronto. Uma forma de resolver. Uma forma. Vamos resolver duas formas diferentes. Uma forma seria você pegar, colocar aqui, ó, uma reta, mais uma reta. Isso aqui parece com uma questão que eu já resolvi na aula de ângulos formado por retas paralelas transversais aqui na jornada, tá? Essa foi uma questão muito parecida. Turma, esse ângulo aqui, ó, esse que vale X, ele é o... Esse cara aqui, ó, esse 50, ele é o terno externo desse aqui, ó. Então, aqui vale 50. Beleza? Turma, se você perceber, esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo, ele é oposto pelo vértice do 90. Então, isso quer dizer o quê? Que 50 mais X tem que dar quanto? 90. Logo, meu X vai ser igual a 90. 50 vem pra cá, menos 50. E aí, eu tenho que o X vale quanto? 90 menos 50 dá 40 graus. E aí, minha resposta correta, de fato, 40 graus. Letra D, deu certo. Só que existe um jeito mais fácil, o pessoal chama de teorema dos bicos, né? O que é a parada do teorema dos bicos aí, ó? É mais ou menos assim, ó. Então, tá aqui, ó, as nossas retinhas, né? Tá aqui R, S, tá aqui, tá aqui a outra aqui, ó. Essa aqui é a P e essa aqui é a Q. Turma, olha o que acontece aqui, ó. O que você tem? Eu vou até destacar aqui, ó. Você tem alguns bicos, ó. Aqui é um. Aqui é outro. E o que acontece? Na hora que você pega os ângulos que estão apontando para um lado e os ângulos que estão apontando para o outro em relação ao bico, você consegue ter o mesmo resultado, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu destacar agora esse outro ângulo aqui, ó, que é igual a este aqui, ó. O que acontece, ó? Esse cara aqui, ó, ele tá apontando para lá, esse ângulo. Esse aqui, ó, tá apontando para cá, esse aqui apontando para cá. Então, quando você forma bico, os ângulos que estão apontando para o lado direito, a soma deles tem que ser igual à soma dos ângulos que estão apontando para o lado esquerdo. Turma, olha só. Esse ângulo aqui, ele mede quanto? 90 graus, que a gente sabe, né? Esse aqui de cima eu chamo de x, esse aqui é 50. Ou seja, o ângulo de 90 que está para cá é igual à soma dos ângulos que está para cá, ó, que é x mais 50. Vai acabar chegando na mesma resposta, ó, x mais 50 igual a 90. Sem precisar saber de alternos internos, coisas desse tipo. Então, essa aqui é uma forma de resolver, tá? Sempre que formar o bico, a soma dos ângulos que estão para um lado vai ser igual à soma dos ângulos que estão para o outro lado também, tá? Então, é uma outra dica bem legal de resolver. Na quarta questão, porque são muitas questões, não pode perder tempo, fala assim, ó, simplifica a expressão. Beleza, aqui é a expressão. O resultado obtido será. Turma, primeira coisa, ó, quando você olhar três termos, desconfie que é um trinômico alado perfeito. Tiago, mas como é que eu faço para saber se é? Você pega e tira a raiz quadrada do primeiro ou do segundo. Vê se esse segundo sinal, ele é positivo, porque tem que ser positivo. Esse primeiro sinal não importa, pode ser negativo ou positivo. Beleza. Tirei a raiz quadrada de x², dá x. Tirei a raiz quadrada de 1, dá 1. Beleza, tem raiz quadrada, então já tem essa raiz quadrada legal, beleza. O que você vai fazer? Você vai pegar as raízes quadradas que você tirou, multiplicar e multiplicar por 2. Se o resultado delas der esse cara do meio, beleza, é um trinômico alado perfeito. Então, bora lá, raiz quadrada de x é x. Raiz quadrada de 1 é 1. x vezes 1 é o próprio x. Se eu multiplicar por 2, dá o quê? 2x. Ah, Tiago, deu o cara do meio. Então, isso é um trinômico alado perfeito. Logo, como é que eu vou escrever isso? Dessa forma. x, pego o primeiro sinal, que é esse aqui, positivo. Então, pego a raiz do primeiro, a raiz do segundo. E aí, elevo ao quadrado, beleza. Isso aqui vezes a mesma coisa que a gente vai fazer com o outro. O que vai mudar em relação a esse outro? É só esse primeiro sinal que é negativo. Mas a raiz de x vai ser x. A raiz de 1 é 1. Isso aqui é ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz em cima? Eu fatorei. Beleza. Aqui embaixo, turma, olha o que vai acontecer aqui. x ao quadrado menos 1. Turma, 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, eu posso botar um quadrado aqui. Quando eu boto um quadrado ali, fica a diferença de dois quadrados. Logo, eu tenho a diferença de dois quadrados e eu fatoro. Vai ficar o produto da soma vezes o produto, ou melhor, vezes a diferença dos dois termos. Beleza, tranquilo. Turma, olha que coincidência. Esse cara aqui tem a mesma base desse. Então, eu vou destacar aqui de outra cor. Esse cara aqui tem a mesma base desse. Então, a gente vai fazer divisão de potência de mesma base. x mais 1 é a base. Então, conserva a base. Vai ficar x mais 1. E subtrai os expoentes, porque eu estou dividindo. Como o expoente aqui é 1, 2 menos 1 dá 1. Não precisa colocar. Ficaria bem aqui, né? 1. Não precisa colocar. Vezes. A mesma coisa eu faço com o outro. x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1. Conserva a base, que é x menos 1. E subtrai os expoentes. Como aqui é 1, 2 menos 1 dá 1. Não precisa colocar. Beleza. Tiago, não tem resposta. Tem, cara. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. O que acontece aqui, turma, é o seguinte. Eu vou ter que fazer propriedade distributiva? Ora, turma, o que eu tenho aqui? Eu tenho o produto de quem? Da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. O que é isso? É um produto notável. É o quadrado, o primeiro termo, x², menos o quadrado segundo, 1 ao quadrado. Logo, isso vai dar o quê? x² menos 1. Turma, e isso aqui está onde? Está lá na letra B de bora ser aprovado. Questãozinha bem tranquila, né? Basta você dominar em produtos notáveis e fatoração. Turma, em alguns institutos federais, caem todo ano questões assim. Por exemplo, o Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, cai bastante. No IFAL, cai. Então, em alguns institutos, sempre cai esse tipo de questão, tá? Então, fica atento se você faz parte desse, se você vai fazer por lá para esses institutos federais. Questão 5. Bora lá. Questãozinha também legal, a questão do Instituto Federal do Maranhão, 2015. Fala assim, ó. Então, nas últimas eleições para presidente, três partidos tiveram direito por dia a 60 segundos, 90 segundos e 120 segundos, no máximo de tempo gratuito nas propagandas de televisão. Então, turma, olha só. Por exemplo, esse ano a gente está num ano de eleição e vai já começar aí aquelas propagandas eleitorais, né? Então, é mais ou menos disso que ele está falando. O tempo de aparição, né? O tempo que fica aparecendo, para todos os partidos, eram sempre o mesmo e o maior número de aparições possíveis. Então, turma, olha só. Quando você fala essa palavrinha, mesmo, o mesmo, e o maior número possível, já pense num problema de máximo divisor comum, tá? Já pense nisso. Nesse contexto, a soma do número de aparições diárias dos partidos na TV é. Então, cuidado, tá? Ele está pedindo a soma do número de aparições. Então, você vai ter que calcular as aparições de cada um dos candidatos. Ah, outro detalhe também, olha só. Nas últimas eleições para presidente, três partidos tiveram direito, olha, tá? Ele fala assim, ó. O tempo de aparição para os partidos era sempre o mesmo. Então, aquele tempo que ela aparecia era sempre o mesmo. Então, você vai pegar o tempo de cada um e dividir por um valor que é o mesmo sempre. E, turma, esse número tem que ser o maior possível, porque o número de aparição tem que ser a maior possível. Logo, você vai fazer o quê? Vamos lá, ó. Você vai calcular o máximo divisor comum, o máximo divisor comum, MDC, misturou as cores ali, não sei por quê. De quem? Vou apagar isso aqui, ficou misturado as cores. O máximo divisor comum de 60, 90 e 120. Para você saber por qual número você vai conseguir dividir esses tempos de maneira igual. Turma, primeira coisa aqui, ó. Uma dica para vocês. Quando vocês forem calcular o máximo divisor comum de números que terminam em zero, você vai cortar esses zeros. Só que você não vai simplesmente cortar esses zeros. Você vai cortar e colocar um 10 aqui, ó. Vezes. Por quê? É como se você já estivesse adiantando uma parte da fatoração. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar os números que sobraram e vai calcular o MDC. 6, 9 e 12. Passa aquela barra maravilhosa. Bora dividir. Então, turma, olha só. Na hora que eu dividir por 2, vai dar 6 por 2, dá 3. 9 não dá para dividir por 3. 12 por 2 dá 6. Beleza. Turma, o número 2, ele dividiu todo mundo? Não, ele não dividiu 9. Então, você não vai circular esse cara. Por 2 de novo. Aqui vai dar 3, não dá. Também não dá. 6 por 2 dá 3. Beleza. O 2 dividiu todo mundo? Não, só dividiu 6. Então, não circula. Agora, vai por 3. O 3 dividiu 3, dá 1. 9 por 3, dá 3. 3 por 3, deu 1. 1. Então, quer dizer o seguinte. que esse 3, ele dividiu todo mundo. Então, você circula. E aí, turma, quando aparece alguma vez aqui, esse número 1, você pode parar a sua continha, porque não tem mais nenhum número que vai dividir todos. Logo, esse 3 aqui, você vai multiplicar pelo 10 que você separou lá em cima. E 10 vezes 3 vai dar quanto? 30. Beleza. Então, isso quer dizer o quê, turma? Que as aparições vão ter aí 30 segundos aí de aparições, né? Então, bora lá, ó. Então, o que vai acontecer agora? Você vai pegar o tempo de cada um e vai dividir por 30, que é o maior número possível para dividir todos ao mesmo tempo, né? Então, você vai pegar aqui, ó. 60 dividir por 30. Você vai pegar o 90 e dividir por 30. Tiago, por que você está fazendo isso? Para poder saber o número de aparições. Vou pegar aqui 120 dividir por 30. Então, bora lá. Quando eu vou dividir com o número que termina em zero, fica beleza. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Então, a gente vai pegar agora e somar as aparições, ó. 2 mais 3 mais 4. Turma, quando a gente fizer isso aqui, ó. 2 mais 3 mais 4. Quanto isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar o quê? 9 aparições, né? 9 aparições. Beleza. Logo, isso está onde? Na letra R de E. Eita, estou ficando fera. Então, bora lá para o vídeo não ficar também gigantesco, né? Então, bora lá. Próxima questão. Questãozinha 6, né? Questão 6 para a gente resolver. Nessa questão aqui do IFMG 2014, fala assim, ó. Essa questão aqui, ela sai um pouquinho do conteúdo da jornada das 15 primeiras aulas. A gente já falou de proporção, mas não falamos ainda quando a proporção envolve elementos, grandezas inversas, né? Que você vai resolver uma regra de 3. Mas eu gostaria de deixar ela aqui, que já aproveita para ensinar algo novo. Então, bora lá, ó. Um barco com 5 pessoas, a deriva no mar, tem suprimento de água suficiente para 24 dias. Após 3 dias, o barco recolhe 2 náufragos. Ou seja, 2 pessoas estão lá, morrendo por lá, ele pega lá essas pessoas. Se o consumo de água por pessoa se mantiver o mesmo, quantos dias mais durará a reserva? Então, olha só, Toma, você tem que ter um pouco de calma e interpretar esse tipo de questão. Eu tinha 5 pessoas. E essas 5 pessoas, elas iam sobreviver 24 dias. 24 dias. Com a água que tinha. Beleza. Só que não tem mais 24 dias. Passaram quantos dias? 3 dias. Então, eu vou ter que fazer o quê? Subtrair 3. Beleza. Eu continuo tendo as mesmas 5 pessoas agora para sobreviver quantos dias? Vou até colocar aqui embaixo. Eu continuo tendo as mesmas 5 pessoas para sobreviver 21 dias. Beleza, porque na hora que eu fizer 24 menos os 3 dias que se passaram, dá 21 dias. Beleza. Então, observa que o tempo passa, turma. Então, se passou 10 dias, o que resta continua dando para as 5 pessoas. Não vai alterar nada. Então, agora eu tenho 21 dias para essas 5 pessoas. Só que depois disso, turma, eles encontraram 2 pessoas. Agora, eu não tenho mais 5 pessoas. Eu tenho quantas pessoas? 7 pessoas. E isso vai dar para quantos dias? Agora sim, ó. Como eu estou aumentando o número de pessoas, vai ter uma alteração aonde? No número de dias que a água vai durar. Então, só para poder ficar bem legal aqui a coisa, ó. Vamos deixar claro aqui que isso aqui, ó. É pessoa. E isso aqui é dias, né, de duração dos suplementos. Beleza. Turma, como essas grandezas, elas são inversas. Tiago, mas o que são grandezas inversas? São grandezas que têm comportamentos diferentes. Olha só, turma. Quanto mais pessoas tiver no barco, a água vai durar mais tempo ou menos tempo. É óbvio que vai durar menos tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E quando isso acontece, turma, aqui na nossa proporção, ó. Lembrando que eu tenho uma proporçãozinha aqui. Só que como é inversamente proporcional, eu multiplico aqui, ó. Ao invés de eu fazer meios por extremos, eu multiplico na paralela. Esse com esse e esse com esse, ó. Não faço meios por extremos. Não faço o x do x menos. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes x. E aí vai dar 7x é igual a 5 vezes 21. Como eu já sei que eu vou passar o 7 para cá e o 21 é divisível por 7, eu nem multiplico pelo 5. Porque eu já sei, eu já vi que isso vai acontecer. Então, 21 dividido por 7 dá quanto? 3. E aí, implica dizer que o meu x vale quanto? 5 vezes 3 dá 15. 15 o quê? 15 dias. E isso tá onde, turma? Lá na letra D de deu certo. Não D, não. C de certeza que vocês serão aprovados. Beleza. Qualquer dúvida, turma, coloquem aí nos comentários. Lembrando, turma, se você quer estudar comigo, quer ter acesso a todos os conteúdos já gravados, um banco de questão gigante lá para você ver as soluções e vídeo, poder tirar as suas dúvidas comigo lá direto, com a minha equipe, ter acesso a algumas aulas de português também, né, para dar aquela força, primeiro link na descrição está aqui o meu link do curso Extensivo EF, que é um preparatório de matemática para todos os institutos federais do Brasil inteiro. Conteúdo completo, tá? Você não precisa ficar esperando o conteúdo ser gravado, não. Ele já tá lá para você. Então, bora lá. Questãozinha 7, questãozinha do IFMT. Fala assim, né? Na figura abaixo, as balanças 1 e 2 estão em equilíbrio. Turma, quando fala de balança, pense logo em equação, tá? Porque quando está em equilíbrio, quer dizer que os pratos estão com o mesmo peso, pesos iguais, equilíbrio, equação. Sabendo que os cubos têm, olha só, os cubos têm a mesma massa, os cilindros têm a mesma massa e as bolas têm a mesma massa. Ou seja, as figuras iguais possuem as mesmas massas. Todos os cubos têm massas iguais, todas as bolas têm massas iguais, todos os cilindros têm massas iguais. Entre eles, podemos afirmar que o número de cubos, então ele quer saber o número de cubos, que devem ser colocados no prato da direita da balança 3, para que ele fique em equilíbrio, é. Então ele quer saber, turma, bem aqui, quantos cubos eu preciso colocar aqui, cubos, quantos? Beleza, então essa é a pergunta. O que a gente vai fazer, turma? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, eu vou chamar cada cubo, eu vou chamar de X, cada esfera dessa eu vou chamar de Y e cada cilindro desse eu vou chamar de Z. Beleza. Então como eu quero saber quantos cubos são, eu vou precisar saber quantos X eu preciso colocar ali, tá? Só para poder a gente conseguir trabalhar aqui algebricamente. Então bora lá. Primeira coisa, turma, a gente vai pegar a primeira balança. Quantos cubos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então eu sei que 4 cubos, 4X, equivalem a 2 esferas, que é 2Y. Turma, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dividir essa equação toda por 2. Eu posso dividir aqui por 2, aqui por 2, ó. Quando eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E quando eu dividir 2 por 2, vai embora, né? Então quer dizer o quê? Que 2X é igual a Y. O que foi que eu acabei de descobrir? Que 2 cubos, eu acabei de descobrir que 2 cubos equivalem a 1, uma esfera, tá? Então 2 cubos equivalem a 1 esfera. Eu acabei de descobrir isso. Beleza. O que a gente vai colocar agora aqui na segunda balança? Na segunda balança, ó, eu tenho 1 cubo, que é X, mais 1 cilindro, ou melhor, mais 1 esfera, que eu estou chamando de Y. Isso é igual a 1 cilindro, que é o Z. Beleza. Turma, olha só. Eu preciso saber quantos cubos eu vou ter que colocar aqui nessa terceira balança. Então eu vou pra cá agora. Na terceira balança, o que eu tenho? Eu tenho 2 cilindros, que é 2Z. Isso aqui é igual a 1 esfera, mais uma quantidade de cubos que eu não sei quanto é que é, que eu vou precisar descobrir. Beleza. Então, olha só, turma, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto 2Z desse aqui equivale. Porque eu posso substituir, eu posso isolar, posso fazer o que eu quiser aqui, ó. Então, turma, pensa bem comigo. Eu já tenho uma esfera aqui, tá? Então, olha só. Na balança 2, o que está acontecendo? Ele disse que 1 cilindro equivale a 1 cubo e 1 esfera. Beleza. Só que aqui, ó, tem quantos cilindros? 2 cilindros. Perfeito? Tem 2 cilindros. Então eu vou multiplicar essa equação toda por 2, ó. Então vai ficar 2, 2, 2. Beleza? Tranquilo. O que está acontecendo aqui agora? Agora, aqui, ó, já tem 2 cilindros, que são 2Z. Tranquilo? Beleza. Aqui, turma, já tem uma bola. E eu estou chamando bola de Y. Então, se eu já tenho uma bola ali, ó, o que está faltando para eu aumentar aqui, ó? Observa que eu preciso disso aqui para poder igualar os 2 cilindros. Eu preciso de 2 cubos e 2 bolas. Só que eu já tenho uma bola lá. Então quer dizer o seguinte, ó, que eu vou precisar pegar uma dessas duas bolas e transformar em quê? Em cubos. Então eu vou escrever assim, ó, 2x mais y mais y igual a 2Z. Isso aqui é só raciocínio, tá? O que está acontecendo aqui agora? Uma dessas bolas aqui, dessas esferas, eu vou substituir por cubos. Como assim, Tiago? Turma, o que foi que eu descobri? Que uma bola equivale a quantos cubos? Dois. Então, no lugar dessa bola aqui, eu vou colocar dois cubos. Então vai ficar assim, ó, vai ficar dois cubos que já tinha, mais dois cubos, mais a bola que já estava lá, é igual aos dois cilindros. E aí, turma, o que eu vou fazer, ó? Eu vou somar esses dois caras aqui. Então, olha o que vai acontecer. 2x mais 2x, ó, é 4x, mais o y é igual a 2Z. O que que essa equação está me dizendo? Está me dizendo o seguinte. Deixa eu colocar bem aqui, ó, 2Z. O que essa equação está me dizendo? Está me dizendo assim, ó, Tiago. Eu preciso colocar 4 vezes o x, ou seja, 4 cubos, para somar com uma esfera e dar quem? Os dois cilindros. Então, o que eu preciso colocar aqui, ó, são 4 cubos. Então, eu vou precisar de quantos cubos? 4 cubos. Qual é a opção que eu tenho? Letra C, de certeza que você será aprovado. Então, é só uma questão de substituiçãozinha mesmo, bobinha. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Então, bora lá. Oitava questão, já para a gente quase encerrar. Turma, olha só. O resultado da expressão, está aqui a expressão, é igual a... Ora, primeira coisa que a gente vai fazer, turma, é não se afobar, tá? Não se afobar. Porque o afobadão, o Zé Cueca, o... Que eu chamo aqui, turma, de Zé Cueca, Zé Calcinha, né? É uma forma da gente chamar aqui os abestalhados. Os afobados. O pessoal que não presta atenção. Turma, o cara desavisado, o cara que não está aqui nesse simulado, ele vai pegar 37 e elevar o quadrado. Fazer 37 vezes 37. ele vai pegar o 28 e elevar o quadrado, 28 vezes 28. A única coisa que ele não vai ver é que isso aqui é a diferença de dois quadrados. Turma, se isso aqui é diferente de dois quadrados, quer dizer o quê? Que isso é a soma dos termos, então vai ficar 37 mais 28, vezes a diferença dos termos, que é 37 menos 28. Beleza? 30 mais a raiz quadrada de 5.184. Beleza? Pronto. Olha como é que ficou fácil. Quanto é que é 37 mais 28? 30 mais 20 dá 50. 7 mais 8 dá 15. 50 mais 15 dá 65. Quanto é que é 37 menos 28? Turma, se fosse 37 menos 27, daria 10. Mas é menos 28, vai dar o quê? 9. Beleza? E aí, turma, a gente vai multiplicar 65 vezes 9. Então isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 9 vezes 5 dá 45. Vão 4. 9 vezes 6 dá 54, com 4 dá 58. Beleza. 585. Eu já sei que não é a letra A, não é a letra B, tá? Porque só uma parte da conta já deu 585, então vamos lá. Mas aí que vem a parada, né? A raiz quadrada disso aqui, ó. Primeira coisa, turma. Quando eu não sei calcular a raiz quadrada, eu não sei memorizar, eu preciso testar. Turma, olha para as opções. Todas são exatas. Então essa raiz quadrada vai ser exata. Então você vai pensar em dois números que multiplicar dá perto de 5.000. Então bora lá. Ah, Tiago, 10. 10 vezes 10, turma, deu 100. Passou, foi longe. Ah, beleza. Então vamos testar aqui 50, vamos ser mais ousados. 50, vamos testar 50. Turma, na hora que eu faço 50 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, bota dois zeros. 2.500, ainda está longe. Vamos testar um número maior. Vamos testar aqui 70. 70 ao quadrado, ó. 7 ao quadrado dá 49, bota dois zeros. Hum, 70, deu bem pertinho já, né? 4.900 é bem pertinho de 5.194. Então é 70 e alguma coisa. Aí eu vou fazer o que agora? Olho para esse número do final, ó. Termina em 4. Então eu tenho que multiplicar por um número que também o resultado vai terminar em 4. Ó, se for 71, não termina em 4. Se for 72, termina. Então bora multiplicar aqui o 72 para ver o que acontece. Por que eu sei que termina em 74? Ou melhor, termina em 4. Porque 2 vezes 2 dá 4, né? Então 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 7 dá 14. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 7 dá 49, 1 dá 50. Turma, isso aqui, olha só que legal, ó. 8, 1. 5.184, ou seja, então a raiz quadrada é 72. 2, a raiz quadrada é 72. E aí a gente vai somar agora 585 mais 72. Como eu não estou fazendo nenhuma continha, né? De fazer aqui as continhas todas, vou fazer essa aqui, né? Para agradar todo mundo. 5 mais 2 dá 7. 8 mais 7 dá 15. Vai 1. 1 e 5 dá 6. Então dá 657. E isso está onde? Na letra C, de certeza que vocês serão aprovados. Então, turma, não tem como. Não tem como fazer um simulado como esse, de 10 conteúdos diferentes, e não está bem numa prova do Instituto Federal. Vocês vão lembrar de mim quando vocês vão fazer a prova? E vão lembrar assim, poxa, naquele simulado só tinha uma questão igual a essa. Então, como eu assisti o simulado, como eu aprendi como resolver as questões, eu vou resolver também. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, bora lá, ó. Nona questão, fala assim, ó, do IFPE. É, Bruno acabou de entrar numa academia. Após fazer uma avaliação física, o instrutor de sua academia lhe recomendou 5 tipos de exercícios. Cada um com 3 séries. Então, cada exercício com 3 séries. Levanta em consideração que Bruno leva 90 segundos em cada série completa e que o intervalo recomendado entre uma série e outra. e também na mudança de exercício é de 50 segundos. Em quanto tempo terminará o treino, é, obedecendo as recomendações do instrutor? Primeira coisa, turma, se são 5 exercícios e cada exercício tem 3 séries, eu vou fazer 3 séries, 3 séries, 3 séries, 3 séries, 3 séries, 3 séries, 5 vezes. Logo, isso vai me dar quantas séries no total? 15 séries. Beleza, então é essa aqui a atividade. Turma, cada série dessa, cada uma série dessa, ele gasta quanto tempo? Ele leva 90 segundos. Então, se são 15 séries, vão ser o quê? 15 vezes 90 segundos. Mais, só que ele descansa entre as séries. Quanto tempo? 50 segundos. Turma, olha só. Cuidado com isso, tá? Por exemplo, se eu tiver dois números, quantos espaços eu tenho entre eles? Um espaço. Se eu tiver três números, quantos espaços eu tenho entre eles? Dois espaços. Se eu tiver quatro números, quantos espaços eu tenho entre eles? Um, dois, três. Ou seja, o número de intervalos é sempre um a menos. Então, se são 15 séries, quantos intervalos eu vou ter? 14 intervalos. Então, vai ficar 14 vezes o tempo, que é quanto? 50. E aí, isso aqui vai dar quanto? Vamos lá, ó. Turma, 15 vezes 90. Turma, multiplicar por 15 é o mesmo que multiplicar por 10 e pegar a metade desse número. Então, 10 vezes 90 dá 900. A metade de 900 é 450. Então, fica 900 mais 450, que vai dar quanto? 1.000. Vou colocar bem aqui em cima. 1.350. Beleza. 14 vezes 50. Tira o zero, multiplica por 5, né? 14 vezes 5. Turma, 14 vezes 10 dá 50. 14 vezes 4 dá 20. 20 com 50 dá 70. Bota o zero de volta. E aí, turma, a gente vai encontrar o quê? 1.350 mais 700 vai dar 2.050. O quê? Segundos. Beleza. Só que as respostas, elas estão em minuto e segundo, né? Minuto e segundo, ou só minuto. Como é que eu faço para transformar de segundo para minutos? Eu divido por 60. Então, a gente vai pegar 2.050 e dividir por 60. Cuidado com esse corte do zero quando você está transformando unidade e tempo, tá? Às vezes, o corte do zero faz você encontrar o resultado errado. Então, muito cuidado. Melhor não cortar os zeros para você não se enrolar. Então, bora lá, turma. 205 por 60 dá 3, né? 3 vezes 60 dá 180. Para 205 dá 25. Baixo zero. 250 dividido por 60 dá 4. 4 vezes 60 dá 240. Para 250 sobra 10. Como eu estou transformando de segundo para minuto, o quociente é o minuto e o resto é o segundo. Tiago, como assim? Ora, se eu estou indo de segundo para minuto, o que sobra foi o quê? Segundo. Então, esse resultado é minuto e esse aqui é segundo. Então, quer dizer, turma, que 250, 250, ou melhor, 2.050 segundos é o mesmo que 34 minutos e 10 segundos. E isso está onde? Na letra RG. Eita, estou ficando fera. E para encerrar, questãozinha bem tranquila, dá para resolver numa boa. Olha só, IFPI, fala assim, simplificando a expressão, está aqui a expressão. E aí ele fala que PX menos PY é diferente de zero, só para garantir que não vai ter divisão por zero. Obtemos, turma, olha só. Bora lá. Primeira coisa que você vai fazer é tentar resolver o que tiver que resolver aqui em cima. Eu tenho 2PX, aqui eu tenho 1 menos PX. Então, o que eu vou fazer? Eliminar os termos semelhantes, né? Então, quando eu fizer 2PX menos PX, tem um 2, tiro 1, fica com 1PX. Então, vai ficar PX. E aí eu vou juntar ali com o mais QX menos Y vezes P mais Q. Pronto, essa é a parte de cima. Isso aqui é tudo sobre... Aqui embaixo tem P aqui e P aqui. Eu coloco logo em evidência, né? Então, vai ficar o P em evidência vezes X menos Y. Deixa eu melhorar esse Y que ficou bem feio. X menos Y. Beleza. O que vai acontecer agora? Aqui eu tenho X, aqui eu tenho X também, tá? Só melhorar esse X aqui. Pronto, aqui é X também. Logo, eu vou colocar o X em evidência. Então, vai ficar assim, ó. X em evidência e aí fica X por X, cancela, fica o P. Mais X com X, cancela, fica o Q. Beleza. Isso aqui menos Y sobre... Ou melhor, Y vezes P mais Q. Isso aqui tudo sobre P vezes X menos Y. Turma, olha o que acontece agora. Aqui tem, ó, P mais Q e aqui também tem P mais Q. O que eu vou fazer? Colocar P mais Q em evidência. Então, vai ficar assim, ó. P mais Q em evidência. Quando eu dividir, cancela, fica só o X. Menos, quando eu dividir, cancela, fica só o Y. Sobre P vezes X menos Y. Logo, isso aqui vai dar o quê? Então, turma, olha só o que aconteceu. Eu tenho X menos Y em cima e X menos Y embaixo. Então, eu posso cancelar. E aí, sobrou quem? P mais Q sobre P. Então, está aqui a minha resposta. P mais Q sobre P. E isso está onde? P mais Q sobre P na letra A de aprovação. Então, turma, essas questões de manipulação, de você utilizar produtos notáveis, fatoração, são questões importantes. Ah, Thiago, no meu Instituto Federal não cai questões assim. Beleza. Mas pode cair questões que você precisa utilizar esses raciocínios para resolver. Não é uma questão direta, dessa forma, mas você vai precisar. Então, produtos notáveis e fatoração é um assunto que todo estudante tem que saber, tá? Porque é um assunto de manipulação, ajuda muito. Vocês viram que teve uma questão de expressão numérica que eu resolvi utilizando o quê? Fatoração diferente dos quadrais. Então, observa a importância disso, tranquilo? Então, galera, esse foi o simulado. Espero que vocês tenham acertado o máximo possível. Quem errou, pega as questões que você errou, para esse vídeo, vai e volta, tenta entender tudo que eu falei, tenta fazer sozinho, anota as observações, o que foi que eu disse, e não erre nunca mais esse tipo de questão, tranquilo? Então, galera, foi um prazer ter vocês aqui na nossa... Pensaram que eu não ia fazer isso, né? Então, turma, valeu. Então, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, e logo, logo vai vir aí o próximo simulado, o segundo simulado da Jornada Futuro Federal. Então, turma, o nosso objetivo é fazer você ser aprovado no Instituto Federal. Tanto aqui pelo canal, como pelo Instagram, para quem não me segue ainda, está por aqui, por baixo aqui, o meu Instagram, arroba escola de números. Turma, olha só, além de tentar aqui de maneira gratuitamente, ajudar vocês demais, não esqueça também que nós temos um curso preparado para vocês, esperando lá para a gente estudar juntos, cada vez mais próximo, e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Então, galera, valeu, um forte abraço, sucesso, aprovação, tamo junto e fui! tchau, 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 tchau